Jeff, seja muito bem-vindo. Olha só, uma dica bem interessante para quem é programador aí Bash, né? Porque a gente vai estar focado aqui no Bash, que deseja aí fazer substituição e não usar em alguns casos o comando CED, o CUT e o TR, tá? Vamos começar aqui dando um exemplo muito simples com o comando TR. Vamos supor que eu queira transformar todas as minhas... o meu texto, por exemplo, um texto de entrada, em maiúsculo. Como que eu faço, tá? Vou criar um script bem simples aqui. Está bem Bash mesmo, tá? Só para a gente fazer a verificação. Vamos supor aqui, ó. Entre com os dados. Dados. E eu vou agora estar recebendo esses dados aqui. Ou posso converter só para jogar na tela, né? Eu vou converter só para jogar na tela. TR, de A a Z, né? Para A a Z. Ou seja, estou transformando tudo que tem de minúsculo para maiúsculo, correto? E vou enviar aqui a minha uma string, que é os dados, no caso, aqui é uma variável, né? Vou abrir aqui um outro termino para mostrar, para a gente fazer o teste. E olha só. S, P9, mais X, SH, né? Vamos executá-lo. E eu vou botar aqui, Jefferson. Ele vai converter, ele vai fazer essa conversão, né? Deixa eu botar mais e mais para... Botar um, dois pontos aqui, só para verificar, tá? Então, quando a gente faz essa conversão aqui, né? No caso, tempo... Legal, né? Ele vai fazer toda a conversão com o comando TR. Convertendo minúsculo para maiúsculo. Vamos supor que eu queira pegar esse dado aqui, tá? E transformar em uma variável. Então, vou botar aqui dados, recebe o comando TR. Se eu depois imprimir esses dados, ele vai automaticamente converter também, né? Jeff. Ele vai converter e vai transformar tudo em maiúsculo, tá? Então, o tempo que eu perco aqui é algo desnecessário. Eu não precisava, no Bash, utilizar o comando TR para fazer isso. Para converter o minúsculo em maiúsculo, tá? Como que eu poderia fazer? Poderia usar, simplesmente, uma expansão de variável, tá? Ou brackets, brackets expansion, que fala aqui em shell script, tá? A gente pode fazer essa conversão e ele está interno no próprio Bash já. Então, é um recurso muito importante e muito interessante e vai te economizar tempo também, tá? Então, olha só. Ao invés de eu usar isso aqui, esse cara aqui, eu vou usar, simplesmente, o seguinte. Dados, recebe, tá? E bota minha expansãozinha de variável. Vou dar um eco aqui, né? Vou botar a expansão de variável. Vou tirar aqui só para ficar mais identificado. Dados. E eu vou pôr dois circunflexos. Ou seja, o que ele vai indicar aqui? Shell ou Bash? Tudo que entrar aqui, eu quero que transforme em maiúsculo, tá? Então, ó. Dois circunflexos aqui. Isso aqui é uma expansão de variável. Que é usado nas chaves aqui, tá? Então, agora eu vou executar de volta aqui, o meu cara. E botar Jeff de volta. Olha lá. Ele fez o esquema de transformar lower para upper case. Ou seja, é minúsculo para maiúsculo. Sem usar nada externo. No Bash, mais uma vez. No Bash, tá? Então, ele vai fazer essa execução e vai transformar os meus dados. Tudo que entrar ali, via STDIN, ele vai transformar para maiúsculo, para upper. Tá? Então, se eu fazer isso aqui na linha de comando, funciona também para testes, né? Eco, Jeff, ou um texto aqui. Tá? Aliás, eu vou criar a variável primeiro, né? Ele vai funcionar assim. Criar aqui var igual. Vou pôr aqui na variável um texto aqui. Tá? E vou dar um eco aqui só para mim testar, né? Eco. Vou abrir a minha expansão aqui. Vou botar var e o circunflexo aqui. E ele vai transformar toda essa variável em maiúsculo, tá? Jeff, eu quero transformar só a primeira letra em maiúsculo. Como que eu faço? Eu uso só um circunflexo, tá? Ele vai transformar a primeira... O primeiro caractere em maiúsculo aqui, né? Perceba que eu entrei com... Eu armazenei na variável com tudo minúsculo. Ele transformou só o... O primeiro caractere aqui em maiúsculo, tá? Bom, Jeff, eu quero fazer o inverso agora. Eu quero transformar tudo em minúsculo. Como que eu faço? E é possível? Sim, é possível, tá? A gente sabe que no tr aqui seria ao inverso, né? A gente usaria aaz maiúsculo para aaz minúsculo, tá? Ele vai funcionar igual. Então, deixa eu tirar aqui. Eu já comentei. Agora a gente está usando esta linha aqui de dados com o comando tr para converter maiúsculo, né? O per case em lower case, tá? Então, vamos fazer o teste aqui com o nosso script. Eu vou pôr agora em maiúsculo. Jefferson, um texto aqui. Olha lá. Ele converteu tudo que eu digitei em maiúsculo. Ele converteu para minúsculo com o comando tr, tá? Beleza, Jeff. Isso aí eu já sei. Mas eu quero agora usar esse esquema aí de expansão de variável. Como que eu faço? Então, a gente usaria o mesmo esquema. Dados, tá? A gente se lembra que esse circunflexo transforma... Transforma em maiúsculo. Tudo, né? E como que eu faço agora? Dados igual... Vou dar um eco aqui, tá? Para receber. E vou abrir minha expansão aqui. Dados, vírgula, vírgula. Tá? Então, vírgula, vírgula. E ok. Agora ele já vai converter tudo para mim em minúsculo. Olha lá. Jefferson, um texto. Lá, lá, lá. Vou botar tudo assim. Ele vai converter para mim lá. Olha, Jefferson. Um, lá, lá, lá. E essa... Parece que alguém bateu no tempo. Claro. Entenderam? Então, usando a vírgula, vírgula, ele vai converter tudo para minúsculo. Toda a entrada em minúsculo. Tá? E se eu quiser converter só o primeiro carácter aqui em minúsculo. Como que eu faço? Eu uso o mesmo esquema, que é uma vírgula. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui. Jefferson. Olha lá. O primeiro carácter foi transformado em minúsculo. Tá? Então, esse aqui é um método, galera. Que ele é próprio do shell. É um recurso do bash. E ele é bem mais rápido que usar um comando externo. Tá? Ele é algo built-in. Ou seja, ele é algo próprio. Ele é algo que está incorporado no próprio shell. Tá? Então, ele é algo que é mais rápido. Né? Então, beleza. A gente tem essas duas possibilidades. E agora vem um pulinho bem interessante. Bom, vamos supor que eu tenha um texto. Ou sei lá, um texto ou algo do tipo. Mas vamos fazer aqui com variáveis só para demonstração. E eu queira, sei lá, substituir alguns dados aqui. Tá? Eu vou apagar aqui. Vamos botar com read de volta. Né? Vou botar aqui substituir. Agora. Tá? O nome da variável. Substituir. Ok? A gente sabe que o sed é muito fácil. Né? Eu vou dar um eco aqui. Né? Mais uma vez, não é interessante usar subshell. Mas eu vou dar só um eco para demonstração. Ou melhor. Eu vou usar de uma forma melhor. Né? Vou botar substituir aqui. Vamos supor que eu quero substituir Jefferson. Tudo que tiver Jefferson aqui. Eu quero substituir para o Juca. Então eu vou fazer um hero string. Né? Eu não preciso abrir uma subshell. Eu vou pôr aqui. Jefferson é legal. Tá? E ele vai fazer a conversão. Né? Ele vai substituir, na verdade, o Jefferson. Tudo que ele encontrar com o Jefferson. Por Juca. Né? Então ele fez a substituição aí. Jefferson por Juca. Se eu tivesse no meu texto aqui, ó. Jefferson é legal, Jefferson. Né? Olha, ele vai substituir só a primeira palavra que ele encontrar. Né? A primeira paterna. Ele é a primeira cara que eu pedi para substituir. Agora, se eu botar um G aqui no final do SED, ele fica global. Um G de global. Tá? De global. Ele vai substituir tudo que ele achar como paterna. Ele, tá? O Jefferson, ele achou, pô. O Jefferson, eu vou substituir por Juca. Né? Tem isso. Dá para fazer isso com brackets, Jefferson? Dá para fazer... Para mim, sei lá, não perder tanto tempo e... Dá para fazer esse esquema aí? Dá. Dá para fazer também. Na expansão, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui o texto para a entrada. Né? Só para fazer um teste, tá, gente? Só um testezinho bem simples para você conhecer essas ferramentas building que são bem interessantes. Então, olha só. Eu quero substituir aqui Jefferson de volta, tá? Por Juca de novo. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui a minha variável substituir igual... Recebe, né? E o brackets, tá? A expansão de variável aqui. Então, substituir recebe o quê? Substituir. E eu quero trocar, tá? Mesmo que o do SED, barra... Eu quero trocar o quê? Jefferson, né? Percebe que é só um paterno, né? Tem que ser J maiúsculo aqui nesse caso, né? Dá para fazer um esquema aqui para ele identificar minúsculo com maiúsculo, tá? Então, eu quero substituir Jefferson por Juca, tá? Então, se ele achar o Jefferson lá na minha string, ele vai substituir. Vai ficar armazenado na variável substituir e imprimir para mim aqui, tá? Vamos fazer o teste agora? Vamos lá. Vamos executar aqui o meu script. Eu vou botar Jefferson aqui. Jefferson é legal. Olha lá. Ele substituiu o Jefferson, né? Por Juca, tá? Perceba que... Uma coisa bem... É... Só para você se entender. Ele vai substituir também o primeiro paterno que ele achar, tá? Jefferson é legal. Opa. Jefferson é legal. Jefferson. Jefferson, né? Olha lá. Substituir o primeiro paterno que ele achou, né? Que é lá no início. No caso aqui. Se fosse fulano é legal e ele achasse aqui o Jefferson, ele ia substituir nessa linha. Fulano é legal. Jefferson. Jefferson, né? E ele iria fazer a substituição aqui, né? O primeiro paterno que ele achar, tá? Como que eu faço, Jeff? Para trocar que nem um sed, global. Eu quero tudo que tiver Jefferson, eu quero trocar por Juca. Como que eu faço? Ao invés de uma barra aqui, então substituir, variável, expanda, eu quero trocar, né? Aliás, o paterno é o Jefferson, eu quero trocar por Juca, né? Então, eu quero global. Eu uso duas barras aqui. Então, substituir, barra, barra, que significa global, tá? O paterno é Jefferson, troque por Juca, né? Olha lá, vou fazer o teste lá. Jefferson, é legal, Jefferson, minúsculo aqui que não vai funcionar. Jefferson, Jefferson, tá? Enter. Olha lá, Juca é legal, de Jefferson estava com o J minúsculo, né? Ele não pegou, mas Juca, Juca. Então, ele pegou globalmente aqui todo o minstring e tudo que continha Jefferson ele substituiu por Juca. Entenderam? Bom, essa é a primeira opção aqui do SED, pra gente trocar aqui pelo SED, né? Agora, o inverso também pra usar como cut seria isso aqui também, pra cortar. A gente pode substituir, por exemplo, global ou não, né? Jefferson por nada aqui, né? Ele vai também pegar, quer ver? Jefferson é legal, tá? Olha lá, ele cortou o Jefferson e ficou só é legal. É como se fosse um cut, delimitando, né? Ó, pegou o pattern, achou, tira fora que eu não quero. Agora eu quero só o resto. Vamos supor que fosse o endereço aqui, né? Então, eu vou deixar essa primeira linha aqui e a gente vai trocar como link aqui, o URL, tá? Vamos supor que eu queira... É... Vamos fazer o seguinte. Eu queira pegar o domínio que termina com .com.br Eu quero tirar o .br, tem que ser só .com, tá? Então, o meu programa, ele não vai aceitar o .com, .br Tem que ser só .com que é algo universal, né? Não o .br que é brasileiro, não. Eu quero só o .com, tá? Como que eu faria? Eu vou, novamente, abrir uma expansão de variável Vou executar aqui, agora, a minha URL, minha variável, né? E vou fazer o seguinte. Substituo, né? Então, pattern, barra, a pattern, .com Aliás, .com.br Então, vamos fazer dessa forma, só pra você entender. Barra, eu quero substituir pro .com, né? Então, se tiver .com.br, eu quero substituir pro .com Só um exemplo. A gente pode fazer o inverso aqui. Então, na expansão de variável, ele tem também um esquema que é a porcentagem Então, o RL variável substitua aqui, né? Eu vou botar agora um porcento aqui, uma porcentagem O que quer dizer esse porcento? Que termine com .com, .br Ou seja, se o pattern aqui terminar, né? A linha lá no fim, for .com, .br Então, você deve trocar pro .com, tá? Então, um porcento, ele é Porcento é igual aqui A fim, tá? Ou final, vamos botar aqui. Então, se terminar no final com .com.br Vai fazer a substituição, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. O RL, eu tenho que trocar aqui também meu eco, né? Por URL Vamos fazer o teste Jeff Aliás, vamos botar meu site aqui Já pra divulgar Slack.jeff.com.br Olha lá, ó Ele achou o .com.br Falou, opa, vamos substituir isso aqui, tá? Ele substituiu por o quê? Por .com, tá? Funcionaria igual também Se eu tirasse aqui O meu .br, né? Deixasse só Então, se terminar com .br Substitua ou pode até cortar Então, corte aqui, ó Então, se o RL Terminar o fim da linha O paterno que for .br Tire fora, corte É como se fosse um cut, tá? Ele vai cortar fora O final aqui Olha lá Slack.jeff.com.br Ele vai tirar fora Vai cortar o .br E só deixar o .com Tá? Então, dá pra fazer muita coisa legal E também É um negócio Como eu falei, em built Então, é bem mais rápido, né? Bom Se eu botasse o .com.br Vamos fazer o teste aqui .com.br .slack.jeff Fazer o seu inverso Vai funcionar? Não vai Por quê? Porque eu pedi aqui Pra ser no final da linha Né? Ou melhor Eu quero botar aqui, ó .jeff, tá? É, .com, né? .br Vamos só de exemplo Aqui, só no final da linha Não vai funcionar de jeito nenhum Então, o que eu tenho que fazer Pra ser no início, por exemplo? Ah, pô Eu quero começar com .br Eu quero que corte Como que eu faço Com expansões de variáveis Eu faço Eu utilizo aí A tralha Jogo da velha Hashtag E por aí vai, tá? Eu uso este cara Então, aqui eu vou comentar Né? Vou botar aqui Url Agora Igual Expansão de variável Url Barra Que é pattern Que eu quero achar O quê? Então, .br Se começar com .br Substitua aqui Por nada Tá? Então Aqui no caso Ele não tá começando Então eu vou botar A minha tralha Né? Minha hashtag Meu jogo da velha Tá? Ou meu sustenido Vou botar este cara aqui E ele já tá identificando Opa, se o url Começar com .br Eu devo cortar Eu devo tirar fora Né? Então Igual A início Ok? A gente começou pelo final aqui, né? Do final pro início Mas enfim Então Se tiver o sustenido E a pattern for .br Começar com .br Corte fora, tá? E é exatamente isso que ele vai fazer Vamos lá Vamos testar .br .slackjf Olha lá Ele vai cortar o .br E vai ficar só .slackjf Né? Então .br .slackjf Ó Ele cortou o .br Ele identificou o .br lá Cortou Ficou só o .slackjf Tá? Vamos de volta .br .slackjf Vai ficar só o .slackjf Tá? Então eu consigo trabalhar De uma maneira bem mais legal Né? Lembrando Que O .barra .barra Aqui Né? Aqui é o normal Ó Tem esses três tipos aqui É Substituição Primeiro Pattern Tá? E se eu Agora eu vou duplicar isso aqui Se eu pegar e botar Com .barra .barra Ele vai substituir Vai fazer cortar Vai fazer o que você deseja Com dois Ele fica global Ou seja Tudo que ele achar Em todo o pattern Ele vai cortar E vai tirar fora Tá? E também Esses caras aqui Indicam o final Por cento Indicam o final Sustenido Jogo da velha Hashtag Indicam o início Então você pode botar Por exemplo Um .ile Emular um .ile Linha a linha Num arquivo Usar a expansão De variáveis Pra ir cortando Tirando Substituindo Tá? E jogar pro novo arquivo Você consegue fazer isso Sem usar o .sad O .cut O .tr Bem legal Então use a boost Desse cara Que é bem legal É bem interessante Você usar Lembrando que Disponível no Bash Tem outros shells Que tem a funcionalidade Também Só que shells mais antigos Pra trabalhar com posix Por exemplo A gente tem umas expansões Variáveis Mas não é Então É poderosa Assim Se você Não sabe programar nada Dia 27 Desse mês De julho De 2020 A gente vai estar Então Vamos iniciar Uma turma De programação Em shell script Ao vivo De segunda a sexta Tá? Então a turma Já tá quase Encerrando Já tá começando Aí quase Falta só Sete dias Contando com Hoje Então dia 27 De julho Inicia a nossa turma O link tá na descrição Se você se interessar É aprendido A lógica Da programação E você vai Se tornar um mestre Aí Com certeza De Em programação Em shell São mais de Trinta horas De curso Tal Eu explico tudo Sobre shell script Beleza? Inclusive Expressões Irregulares E também Expansões variáveis Globinho Ou yield cards E por aí vai Tá? Você vai programar Pra caramba Então link na descrição Curto o vídeo Até o próximo Fui! Tchau!